Cemitério aberto Só um anjo do céu pode me responder Onde ele está, nem eu posso ver Ele levantou, só o lençol restou Aqui não está Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado Como levantou, ele foi sepultar Morto não anda, morto não ouve Morto não fala Se não acredita, ele ressuscitou Pois a pedra caiu e ele se levantou Agora ele anda, agora ele ouve E é você quem se cala Não está mais aqui, está em todo lugar Convencendo o bandido que é um erro roubar Tá curando o leproso Tá falando com o mu Que acabou de curar Não está mais aqui, está em todo lugar Vai chorando as feridas Do aflito a chorar Levantando o caído Libertando o oprimido Que ele veio salvar Eu vi o seu corpo Ele foi mutilado Como levantou Se ele foi sepultar Morto não anda Morto não anda Morto não ouve Morto não fala Se não acredita Que ele ressuscitou Pois a pedra caiu E ele se levantou Agora ele anda Agora ele ouve É você quem se cala É você quem se cala Não está mais aqui, está em todo lugar Convencendo o bandido que é um erro roubar Tá curando o leproso Tá falando com o mu Que acabou de curar Não está mais aqui, está em todo lugar Vai chorando as feridas Do aflito a chorar Levantando o caído Libertando o inimigo Libertando o oprimido Libertando o oprimido Libertando o oprimido Ele veio salvar Não está mais aqui, está em todo lugar Convencendo o bandido Que é um erro roubar Tá curando o leproso Tá falando com o mundo Que acabou de curar Não está mais aqui Está em todo lugar Vai chorando as feridas O aflito a chorar Levantando o caído Libertando o oprimido Ele veio salvar